O vandalismo e a sujeira estão estragando os tótens turísticos instalados em Londrina para sinalizar e contar um pouco da história de pontos tradicionais da cidade. Além disso, o contrato com a empresa responsável de mais de 100 mil reais não foi cumprido na totalidade. Através desta placa aqui já não dá para conhecer um pouquinho da história do Bosque Central, batizado em homenagem ao marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Vândalos destruíram parte do que foi materializado a respeito da memória deste lugar. Os chamados tótens, construídos com chapas de aço de 6 milímetros, também possibilitam a leitura em braile e facilitam a vida dos turistas que estão perdidos. Para conhecer um pouquinho da história de Londrina, para informar e o pessoal destrói, infelizmente. A previsão é que 65 placas em 53 pontos turísticos fossem instaladas, mas não foi o que aconteceu. O contrato previa que a instalação destes tótens deveria ter começado em novembro do ano passado, mas o trabalho só começou mesmo em fevereiro deste ano. E aí tem outro problema além do vandalismo. O prazo terminou nesta sexta-feira. Quase 110 mil reais foram investidos, um recurso que havia sobrado de um outro processo listatório. Mas ainda é cedo para afirmar que todo esse dinheiro foi rasgado. Segundo Altemir Lopes, diretor de turismo da CODEL, que não pôde atender a nossa equipe pessoalmente, a prefeitura não paga o que não recebe. E o município vai entrar na justiça para rescindir o contrato. Um povo sem história é um povo sem memória, né? E parece que o brasileiro tende a sempre fazer isso, né? É diferente de outros países. Você vai para a Europa, tudo é um cartão postal. As pessoas só faltam polir aquilo lá, né? E aqui não. Aqui é público, é público, lá pode. Não é assim? Vandalismo, problema no contrato, sujeira dos pons. Tudo, né, Patrícia? Tudo. Aquele posto devia chamar Marquês de Pombal. Pelo amor de Deus, o que é isso? É muito problema em cima de um caso só. A questão do vandalismo não é um privilégio de Londrina. Tem vários lugares do Brasil e do mundo que a gente vai ter, não nessa dimensão. Londrina parece que está acima da média, né? Impressionante, não é? A gente vê uma certa boa vontade do poder público de pincelar a cidade com informação, né? Ilustrar determinados pontos. E chega a ser até ingênua, né, essa ideia. Porque é óbvio que os caras vão quebrar, que os caras vão destruir. Está no DNA do ser humano, né? Ver uma coisa quebrável, digamos assim, olhar para os lados, perceber que não há uma câmera, perceber que não há um guarda, não há um agente da guarda municipal, perceber que não há um policial militar e aí a falta de educação, não é? A falta de cidadania, do amor ao bem público prevalece. Lamentável, não é? Isso tudo tem raiz na educação, que aliás vai de mal a pior na pátria educadora brasileira.